É a questão do roubo de cargas que vem chamando a atenção, por causa do envolvimento dos motoristas de caminhões, ou seja, motoristas que antes eram vítimas, hoje acabam, na maioria absoluta dos casos, também sendo integrante de quadrilhas. Não é isso, Divino? Conta pra gente aí. Isso mesmo, Aloares. Aquela situação que a gente via antigamente, dos bandidos ali nas rodovias, esperando o motorista passar com o caminhão pra assaltar, às vezes até armado e empregando de violência, essa modalidade tem caído em desuso. O que a gente tem visto com mais frequência nos últimos anos são os motoristas sendo cooptados por quadrilhas, por organizações criminosas. O motorista é contratado pela transportadora pra levar um determinado produto até um determinado local. Só que aí no meio do caminho ele desvia essa carga, recebe ali um valor da organização criminosa pra fazer esse serviço sujo. Nós vamos conversar com a delegada Alessandra Batista, da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas, pra falar como que a delegacia tá fazendo pra combater esse tipo de crime. Delegada, boa tarde. Inclusive, a gente tava falando agora há pouco de uma carga de óleo de cozinha, no valor de 250 mil reais, que acabou de ser recuperada. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Luares. Exatamente. O que nós temos verificado hoje em dia, em questão da carga em si, é a modalidade do furto qualificado ou do estelionato. O motorista é cooptado, ele vai até a empresa, carrega o seu caminhão, e, mas já com o destino certo, pra outra, pra outro lugar. Nesse caso em específico, a carga sairia de, a parecida de Goiânia, viria para a parecida de Goiânia, né, na verdade, e nós encontramos em Curvelo, Minas Gerais, essa carga. Parcial, né, mas lá nós encontramos 1.500 caixas de óleo. Era uma carga que saía de Tumbiara, tinha como destino a parecida de Goiânia, foi para lá em Curvelo, Minas Gerais, que é um estado que nem vende, né, a marca desse óleo que tava sendo vendido em um supermercado. Essa carga foi encontrada em um supermercado, o dono do supermercado é suspeito também aí de participação nesse esquema. Exatamente. Ele nos apresentou uma nota, mas já verificamos, já checamos, e essa nota, ela não é verdadeira, né, então ele também responde, tem a sua participação e ele também vai responder para o crime de receptação. Doutora, e um óleo de cozinha que no mercado aí custa 16, 15 reais, ele vendendo por um valor bem abaixo do preço de mercado? É, como eu te mostrei na fotografia, né, lá ele vende a 15 reais, quase 16 reais, e estava ofertando esse produto de furto, né, por 9,48 reais. E aí o receptador, né, o dono do supermercado acaba prejudicando toda a cadeia, né, é uma concorrência desleal, porque ele consegue vender por um preço muito abaixo do preço de mercado. Exatamente. E para você ter ideia, esse local que ele disse que conseguiu, né, essa carga, são dois locais que não existem. A pessoa que está, que representa essas empresas, segundo a nota fiscal, é um pedreiro, na cidade lá de Curvelo, de Minas Gerais, enfim, então toda uma organização para chegar a desviar essa carga, né. E o que a Polícia Civil tem feito é tentar barrar esse registro, né, ser mais rígido nesse registro, nessa mentira que era contada, né, que ele teria sido assaltado, e eles estão migrando para outros estados para fazer esse boletim de ocorrência. Minas Gerais, por exemplo, Tocantins, Pará. Então, além da prevenção, que a Polícia Civil faz a prevenção junto às empresas, né, para que a gente entre um protocolo razoável, para que isso não ocorra, a repressão também, com as prisões, né, as representações pelas prisões preventivas e temporárias. Nesse caso do óleo de cozinha, pelo menos cinco pessoas envolvidas. O suspeito de receptação já foi identificado, vocês também já identificaram o motorista que fez o desvio da carga, ele pode ser preso a qualquer momento. Exatamente, o motorista já está identificado, nós já sabemos, né, o local que ele se encontra e dentro em breve ele será preso também. Doutora, e é um sujeito que não tinha passagens criminais, a senhora tem observado isso, né, motoristas que têm a ficha limpa e acabam aí se entregando a esse tipo de crime, cedendo aí as vantagens, né, entre aspas, oferecidas pelo mundo do crime. É, esse motorista, a maioria dos motoristas, eles não possuem passagem. São motoristas há muito tempo no mercado, entendeu, que passam pelo crivo das empresas, né, e acabam sendo aí cooptados por essas organizações criminosas, né. Luares, nós estamos aqui também com o Leonardo Gonçalves, que é o proprietário da transportadora que contratou aí esse motorista que acabou aplicando esse golpe. Leonardo, boa tarde, você como proprietário da transportadora veio aqui assinar a documentação porque teve parte da carga, né, recuperada. Vocês têm investido, né, em proteção, em segurança, é um gasto a mais que vocês têm para tentar evitar esse tipo de crime. Com certeza, boa tarde. Com certeza, a gente tem um departamento dentro da própria empresa que a gente chama de gerenciamento de risco, onde a gente colhe as informações do motorista, checa com outras transportadoras para ver a assiduidade desse motorista, da prestação de serviço de transporte. E, nesse caso, o motorista atendeu a parte das reivindicações que a gente tem, das orientações que a gente passa para os funcionários. Infelizmente, fomos vítimas de um roubo aí, mas, sim, a gente investe, tem investido mais em pessoal, capacitação do pessoal, até uma... A gente foi falando com a doutora agora, a gente vai fazer um treinamento com a própria polícia, passar mais informações para a gente se... Se está mais resguardado com relação a esse tipo de crime aí, que a gente está sempre exposto, que a gente está no mercado, está sempre exposto à mesma coisa. O Luário, sem pergunta. Divino, eu queria até que o delegado, então, o representante da transportadora, explicasse para a gente. Boa parte ou a maioria desses motoristas é contratada através de aplicativo de celular. Existe um aplicativo que o motorista, por exemplo, pega uma carga lá em São Paulo e traz para a Goiânia. Chegando aqui, ele entra no aplicativo e vê qual é a empresa que está precisando de transporte para outro estado. Até que ponto, né, os aplicativos para contratar caminhões vêm facilitando ou, de certa forma, vêm deixando de forma vulnerável essas cargas? Doutora, o Luário está falando que boa parte dos motoristas contratados para fazer o transporte dessas cargas são contratados através de aplicativos. E até que ponto esses aplicativos estão favorecendo esse tipo de crime? A checagem, no geral, desses aplicativos, ela não corresponde ao que as transportadoras mais... Com mais tempo no mercado, elas exigem. Então, por exemplo, existe um específico, essa plataforma, que o motorista simplesmente tira uma foto da CNH, né, junto com o caminhão, manda para essa plataforma e ele já está lá no cadastro para fazer o transporte, né. E, na maioria, eu posso te afirmar que uns 90% desses casos, dessa plataforma em si, é desvio de carga. Ele já vai com essa intenção para fazer o desvio. Ele pode muito bem ali falsificar uma CNH, faz a foto e é aceito pelo aplicativo. Sim, nós temos hoje, inclusive, está presa em Aparecida de Goiânia, um senhor também, que apresentou a documentação falsa, né, não teve o cuidado daquela empresa de olhar e ele desviou duas cargas, uma de leite em pó e uma de cadeiras, inclusive, já recuperada também. Doutora Alessandra Batista, muito obrigado pela entrevista. Leonardo Gonçalves, obrigado também. Tá aí, Oloares, a polícia está fazendo a parte dela, está combatendo ali, pegando firme contra o receptador para ver se diminuir, então, a ocorrência de roubos e desvios de carga aqui em Goiás. E, como a doutora falou, aplicativo super vulnerável, né? É, na verdade, é isso mesmo, né, porque hoje os aplicativos, eles são preocupados em ar dinheiro, então nem aí para a segurança de ninguém. Então, como a delegada falou, tem um aplicativo que 90% aí dos motoristas que entram, né, ou seja, já entram com aquela intenção de fazer coisa errada e é isso aí que a polícia e as empresas têm que ficarem atentos. Obrigado, Divino.